Você vai conhecer agora um robozinho. Os japoneses estão apaixonados pelo Pepper, que percebe emoções de quem se aproxima dele. Ele é o primeiro robô que tem coração. Melhor, quer dizer, ele tem sensores que identificam pelos gestos, pela expressão e pelo tom de voz, se a pessoa está triste ou se ela está meio chateada. O nosso correspondente em Tóquio, Márcio Gomes, fala mais sobre esse robozinho. O primeiro lote que foi posto à venda em junho se esgotou em um minuto. Foram mil robozinhos. O Pepper, esse é o nome dele, tem 1,20m de altura e custa pouco mais de 5 mil reais. Ele é a criação de uma operadora de telefones celulares aqui do Japão com uma empresa francesa especializada em robôs. Desde o ano passado, está exposto para demonstração em várias lojas de Tóquio. E é muito curioso ver como as pessoas reagem a ele. Eu já entrevistei o criador do Pepper e o que ele disse é o seguinte, é um robô de companhia, ideal para tanta gente que vive sozinho. Ele não passa, não lava a louça, não cozinha. Mas os sensores dele, e ele tem sensor pelo corpo todo, são capazes de perceber o nosso humor. E aí ele tenta nos animar se estivermos sérios, conversar ou cantar se estivermos alegres. Uma nova venda será feita pela internet na semana que vem. E ninguém duvida que o charme do robozinho vai atrair muitos compradores. Márcio Gomes, de Tóquio, para o Jornal Hoje.